Você já sonhou alguma vez com plantas carnívoras? Já, já sonhei. Assim, eu tava numa montanha, aí num penhasco achei uma planta. Eu consegui pegar a planta, mas quando eu consegui pegar a planta eu escorreguei. E tava caindo, e pra não matar a planta eu soltei a planta. Escorreguei pra baixo. Meu nome é Marcos, Marcos me salvou e trabalho com plantas carnívoras. E por que você se apaixonou por elas? Pra começar, planta, pegar bicho, não é lógico, né? Mas essas aqui pegam bicho e comem. E quantas você tem hoje? Só desse tipo aqui, de dionéia, eu tenho 86 tipos. Eu acho a mais incrível. Ele não tem olho. Como é que ele descobre que o inseto tá lá dentro pra pegar? Quando toca, ele fecha. Tem que ser duas vezes em menos de um segundo. Cai um galho, ele não fecha. Não, mas se passa o inseto, porque mexeu duas vezes, aí ele fecha. Você fala, como é que uma planta chega? É esse nível de movimento. Toda vez que eu vejo, é incrível. E você pode ensinar o truque de outra planta? Ele solta um néctar aqui, porque ele é meio alucinoso pro inseto. Então o inseto chega aqui, ele lambe, lambe, ele fica zonzo e cai. Então ele dissolve ele lá dentro. E qual foi a maior dificuldade quando você começou? A maior dificuldade era não ter nenhuma informação sobre elas. Aí meu pai descobriu que no Japão eles iam lançar um livro sobre plantas carnívoras. Ele pediu pra importar. Eu pedi pra minha mãe ler uma página por noite, que era tudo escrito em japonês. Ela me traduzia em português. E foi assim que eu aprendi. E quando você resolveu que ia ser a sua profissão? Um outro colega me falou, mas por que você não vende? Mas pra vender eu precisava de uma quantidade muito grande. De uma planta eu só consigo 10 por ano. Fique aí sabendo que existe uma técnica em laboratório que poderia aumentar as plantas muito mais rápido. E eu consegui aprender. Foi a melhor coisa que eu fiz. De uma planta eu consigo só 10 mudas. Em laboratório, chego a ter 5 mil mudas. É uma diferença muito grande. Como as pessoas reagem quando você fala da sua coleção? Nossa, os adultos acham estranho. Aí eu falo pra eles assim, compara alguém que colecionava latinha de refrigerante. É parecido, só que o meu dá lucro. Quais perguntas você não aguenta mais escutar? Come carne. Planta carnívoro, mas come só inseto. Mas engraçado principalmente senhoras, né? Aí chega, ah, que planta bonita e tal, passa a mão. Não sabe ver com os olhos, né? E eu falo, ah, é a planta carnívora. Ela, ai, credo, cruz credo. E quanto tempo demora pra elas digerirem um inseto? Geralmente essa planta aqui, 10 dias. Ele só tira a parte líquida. Vai sobrar aquela carcaça dura dele, que é a asa, as pernas e tal. Mas o miolo dele já foi sugado. É difícil cuidar de uma carnívora? Comprou a planta, vai pôr na sala. É o primeiro erro, né? Tem que deixar do lado de fora. Ele gosta de muito sol e muita água. Se fizer isso, não precisa mais nada. Você já fez amigos por causa das carnívoras? Incrível que pareça, um monte de amigos. E principalmente crianças. Tem um rapazinho de 7 anos. Faz uns vídeos de planta carnívora. Viajou 600 quilômetros pra me conhecer aqui. Você já sabe tudo sobre as carnívoras? Ah, ainda falta muito. Falta muito. Tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda.